Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a minha Faius, o desenvolvimento dela, como eu venho trazendo todo mês. Esse é o quinto mês, já está abrindo os botões, já se formaram, estão começando a abrir. As folhas dela estão secando, logo vai cair essa folhagem e ela vai entrar em dor mês. E depois vai emitir novos brotos. Essa planta, assim como as outras orquídeas, tem uma floração belíssima, muito exuberante. Ainda não abriu todos os botões, mas eu não poderia deixar de trazer para vocês essa bela floração, iniciando aí. E depois dessa floração, eu vou estar fazendo o replante dela, pessoal. Vou estar colocando ela num vaso maior, porque esse vaso já está pequeno para ela. Ela é uma planta pessoal de fácil cultivo, eu não fico adubando sempre ela. A adubo, quando eu faço o plantio, depois ela fica embaixo de uma árvore ali, caindo folhas secas, que vira adubo, né? E só faço a rega nela. Ela é uma orquídea terrestre, né? Ou seja, é plantada na terra. E quando eu for replantar ela, eu vou estar mostrando para vocês o substrato que eu uso. Eu troquei ela de lugar, para ficar mais visível, né? A floração dela, para mim não perder nenhum momento. E curti bastante aí essa floração, porque é só uma vez por ano, né, pessoal? Então, tem que aproveitar. E é isso, pessoal. Como eu falei para vocês que eu ia trazer o desenvolvimento dela todo mês. Esse é o quinto mês, onde ela começou a abrir, né, os botões. Começou a floração dela. E espero que vocês tenham gostado aí. Então, o desenvolvimento dela durou aí quatro meses. Porque ela começou a emitir haste floral em maio. E agora a gente está em setembro. E depois, quando ela estiver acabando a floração, eu venho falar para vocês quanto tempo durou a floração dela. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixe o joinha aí para ajudar o canal. Compartilha, se inscreve e ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação do YouTube aí, quando tiver vídeo novo. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E um forte abraço a todos aí que ficaram até aqui. E um forte abraço a todos.